Boa tarde, professora Aparecida. Vamos continuar com o estudo de advérbio, tá? Lembrando que o advérbio é uma palavra que modifica o sentido de um verbo, de um adjetivo ou de outro advérbio, tá? E os valores semânticos têm o sentido de lugar, de tempo, de causa, de modo, de meio, de instrumento, de negação, intensidade, de dúvida, tá? Então, tudo que já estudamos. E tem que observar o advérbio no contexto, na frase, tá bom? Hoje a gente vai fazer exercícios com textos, tá? Assim, da maneira como vamos cobrar nas avaliações, tá? Dentro do texto, o advérbio no texto, na frase. O advérbio e a locução adverbial. Então, aí a fonte, tá? Domingos Pascoal Cegala. Então, veja. Aqui temos um poema, eu tirei do livro nosso mesmo, né? Do sétimo ano, aquele livrinho roxo. É Português Linguagens, tá? Veja, tá na página 83. É um poema, aqui o autor, ele escreveu com base naquela história que nós já trabalhamos, aquela narrativa longa do Robson Cruzoé, não é? Que é Robson Cruzoé, é uma das mais conhecidas obras da literatura universal. É desde menino, Robson Cruzoé, o protagonista da história contada no livro, queria ser marinheiro, mas seus pais se opunham a essa ideia. Ao completar 18 anos, sai de casa a fim de realizar seu sonho. Viaja para vários países da Europa e também para vários lugares da África e da América. Depois de juntar dinheiro, compra terras no Brasil, onde pretende permanecer e tornar-se fazendeiro. Então, trabalhamos esse texto, não é? E o livro é muito bom. Quem tiver a oportunidade de ler o livro, tá? Então, aqui o autor, ele fez o poema com base nesse livro. Então, vamos ler. Eu quis construir um barco salvador, que me libertasse do isolamento da minha ilha deserta. Na minha ilha árida, cercada de águas violentas, aos poucos fiz crescer sobre a areia virgem o casco poçante. A proa alta, orgulhosa, como ave migradora. Dei-lhe remos que furassem o vento das ondas. Dei-lhe velas, as grandes velas brancas que o fizessem deslizar. Ó, o desejo de abandonar para sempre a solitude impenetrável e fugir livremente nas águas largas e azuis. Só depois de ter gasto todo o meu esforço, foi que vi que meu barco era enorme, pesado, e que nunca conseguiria arrastá-lo até o mar. Aqui o poema é de Afonso Arimos de Melo Franco. Então, foi com base na história do livro de Robson Cruzoet. Então, vamos continuar aqui. Aí vem, exercício de fixação, advérbio. Então, página 83. Aqui, já outro poema. Agora o poema é de José Paulo Paz. Esse poema aqui, ele tomou por base e fez uma paródia, não é? Uma paródia da canção do exílio. É um poema de Gonçalves Dias, não é? É poeta brasileiro, não é? Quando ele vivia em Coimbra, Portugal, estudava direito, e ele fez o poema original. Por estar fora do Brasil, o poeta se sentia triste, solitário, exilado. O poema tornou-se uma espécie de símbolo da identidade nacional e alguns de seus versos foram incluídos no hino nacional brasileiro. Eis os versos iniciais do poema. Eu não sei se vocês já ouviram alguma coisa assim, mas olha. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. As árvores que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Então, veja, aqui é o poema de Gonçalves Dias, não é? É poeta brasileiro. E aqui já foi a paródia aí, não é? Do José Paulo Paz. Então, José Paulo, ele se encontra em Lisboa, Portugal, não é? E ele fez esse poema. Olha como é interessante. Lisboa, aventura. Tomei um expresso. Aí, cheguei de foguete. Subi no bonde. Desci de um elétrico. Pedi cafezinho. Serviram-me uma bica. Fui da descarga. Disparei um autocrismo. Gritei, ó cara. Responderam-me, ó pá, positivamente. As árvores que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Então, veja, essas palavras aqui, à esquerda, são as conhecidas e faladas no Brasil. É o português do Brasil. E essas aqui, é o português de Portugal. Tá certo? Ele também aqui fez a paródia, não é? O autor aqui. É interessante. Eu estou mostrando os textos e aí a gente vai tirar desse texto a parte gramatical de advérbio. Tá bom? Então, veja. A primeira pergunta aqui. Tá certo? A primeira pergunta do texto. Então, veja. Mostra aqui. Diz o seguinte. O título do poema faz pensar em aventuras que alguém tenha vivido. Levante hipóteses. Em que consistiram essas aventuras? Onde elas ocorreram? Então, aqui, está tratando lá do primeiro texto, não é? Não. É do poema mesmo, tá? Então, veja. As aventuras foram as situações em que o eu lírico se defrontou com a diferença de vocabulário entre o português do Brasil e o português de Portugal. Essas aventuras ocorreram em Lisboa, capital de Portugal. Então, o poema, ele brinca com as palavras, não é? Assim, o significado das palavras no Brasil e em Portugal. Então, onde ocorreram? Em Portugal. Coloquei aqui a respostinha aqui para você conferir depois. Mas eu estou trabalhando oralmente para você entender direitinho, tá bom? Então, veja. Há dois. Os versos do poema estão dispostos em duas colunas. E cada verso da primeira coluna parece se opor ao verso seguinte, da segunda coluna. Veja. Aqui, ó. Tomei um expresso. Cheguei de foguete. Aí, lá no poeminha, eu coloquei o significado de expresso, né? E foguete é transporte coletivo de alta velocidade, né? Então, veja. Vamos à pergunta agora. As palavras expresso e foguete nomeiam a mesma coisa, né? Brasil e Portugal. Observe as últimas palavras e expressões dos versos da coluna da esquerda e depois os versos da coluna da direita. Quais são, quais são usadas no Brasil? Então, aquela coluninha da esquerda, foi que nós trabalhamos. Lemos lá, né? Da esquerda. Que é, tomei um expresso, subi num bom, pedi cafezinho, quis comprar meias, fui dar descarga, gritei ó cara. Certo? É do Brasil. E quais são as usadas em Portugal? As da direita, né? No caso, as correspondentes. Cheguei de foguete, desci de um elétrico, serviram-me uma bica, só vendia peúgas, disparei um autocrisma, responderam-me, opa, positivamente. Agora, em seu caderno, faça uma lista das palavras e das expressões que têm o mesmo significado em Portugal e Brasil. Bom, aí essa pergunta, ela é assim mais geral, mas vamos ver. Bondi, significa elétrico. Cafezinho, em Portugal, bica. Meias, Brasil, Portugal, peúgas, descarga, autocrismo, ó cara, ó pá. Certo? Então, aqui, ele usou o poema de Gonçalves Dias, de muito tempo atrás. E reescreveu o poema, fazendo aí uma paródia. Vamos continuar aqui com o exercício. Questão 3. Diz assim. Nos dois últimos versos da segunda coluna do poema, há uma palavra que modifica a forma verbal. responderam-me, responderam-me, opa, positivamente. Então, esse positivamente está relacionado com responderam-me. Então, nesse caso, vamos à pergunta. Qual é essa palavra? Então, identificamos lá, positivamente. Que ideia essa palavra acrescita ao verbo que ela modifica? Então, positivamente dá uma ideia de afirmação, de concordância. Tá certo? Vamos à questão 4. O último verso do poema é reprodução de um trecho da Canção do Exílio. Poema do escritor maranhense Gonçalves Dias, 1823, ele nasceu, e 1864, faleceu. Leia o box, a Canção do Exílio, e depois responda. E depois responda. Então, vamos ao box. Está pedindo para ler. Eu já li com vocês, mas vamos reforçar. Então, a Canção do Exílio. Gonçalves Dias escreveu a Canção do Exílio, quando viveu em Coimbra, Portugal, onde estudava direito. Por estar fora do Brasil, o poeta se sentia triste, solitário, exilado. O poema tornou-se uma espécie de símbolo de identidade nacional. E alguns de seus versos foram incluídos no hino nacional brasileiro. Então, vamos lá. Minha terra tem palmeiras, onde tanto sabe há. As aves que há que gorjeiam, não gorjeiam como lá. Então, diversos autores, muitos, muitos mesmo, fizeram paródias com relação a essa canção, a essa canção do Exílio. Então, aqui nós pegamos somente a desse autor agora. Mas existem muitas, porque essa canção, esse poema, desse poeta, de 1823 a 1864, é bem conhecida. Está certo? E diversos autores fizeram essas paródias. A pergunta é, nos dois últimos versos da Canção do Exílio, há duas palavras que indicam o lugar. Quais são elas? Então, tem assim, Minha terra tem palmeira, onde canto sabe há. As aves que há que gorjeiam, não gorjeiam como lá. Dois advérbios. Aqui, que era Portugal, e lá, Brasil. A que lugares essas palavras se referem respectivamente? Portugal e Brasil. Quando ele estava lá, exilado, aí ele fez esse poema lá. Então, vamos continuar. Questão 5. No poema Lisboa, Aventuras, o verso final tem o mesmo sentido que na Canção do Exílio, Justifique. Então, veja, gente. No verso final da canção, diz assim, as aves que há que gorjeiam, não gorjeiam como lá. É como se as aves lá em Portugal não cantassem como as do Brasil. Então, vocês podem responder nesse contexto. Tá bom? Então, você pode dizer assim, No poema de José Paulo, Paz, o último verso também pode indicar saudade da pátria. Porém, considerando que o poeta realça as diferenças entre o português lusitano e o português brasileiro, é possível dizer que ele brinca com a ideia de que as aves lusitanas gorjeiam de modo diferente das brasileiras. Porque no finalzinho lá, ele colocou o último verso. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Então, ele usou o verso para mostrar que até as aves são diferentes, assim como as palavras que ele colocou lá. Tá bom? Aqui é a sugestão de resposta. Você pode fazer, mas também de acordo com a sua ideia, a sua maneira de responder. Isso aí é pessoal. O importante é ter esse contexto. Tá bom? Então, aqui é o segundo texto. Leia o texto a seguir e responda as questões 1 a 3. Tá? Então, vamos ler o texto. Então, o texto é como a asa delta explica o medo. Então, aqui ele vai explicar o medo de voar em asa delta. Instrutou o zoo 2 mil saltos de asa delta para entender os mecanismos biológicos e psicológicos do medo e criou um método para superar o receio de voar. Você vai saltar de asa delta. Respira fundo e começa a correr. Até o salto serão alguns segundos de adrenalina. E medo também. Mas, se analisando esse medo, é possível descobrir por que ele existe e superá-lo. É o que acredita o carioca Rui Marra, instrutor de asa delta, com 20 mil voos realizados. Ele estudou 2 mil alunos, registrando suas expressões faciais, respiração e ritmo cardíaco, e explicou um questionário sobre a relação da pessoa com os pais, sua infância e vida adulta. É uma mistura de psicologia, fisiologia e asa delta, na qual Marra se baseou para criar um método que promete ajudar a vencer o medo na hora do salto. Segundo ele, as pessoas que sentem mais medo, respiram pelo tórax, sem usar o diafragma. Na hora do salto. O que oxigena menos o sangue? A pessoa precisa respirar mais vezes, e o coração acelera, diz. Com isso, o corpo libera hormônio de estresse e aciona a amígdala, região do cérebro relacionada ao medo. Ou seja, a sensação de perigo desencadeia uma reação fisiológica que alimenta o medo num círculo vicioso, contra o qual Marra ensina a fazer exercícios respiratórios. Já o questionário serve para que ele conheça melhor o aluno e, a partir daí, construa o que chama de visualização, a lembrança de um momento ou coisa que é importante para ela. A pessoa deve associar isso ao salto, pois, dessa forma, não prestará atenção ao medo que está sentindo. Marra escreveu um livro a respeito e pretende transformar a pesquisa em artigo científico. O cérebro pode se reorganizar, formando novas memórias e novas habilidades, inclusive, a aprender a voar. Então, aí está o site disponível. O texto está na página 83 e na página 86, tá bom? Na página 86. Mas vamos aqui, já que o texto está aqui, tem algumas palavras destacadas. Aqui, você vai saltar de asa delta. Asa delta aqui é o meio, não é? Então, é um advérbio, tem uma circunstância, um valor semântico de meio. Aí, respira fundo. É o modo, não é? O modo como respira. Vamos ver outro aqui. A vencer o medo na hora do salto. Que circunstância? Que valor semântico na hora do salto? É tempo, não é? Na hora do salto, é tempo. Aí, ele diz ainda que respiram pelo tórax, sem usar o diafragma. Então, é o modo também de respirar, não é? Aí, tem outro aqui destacado. Valor semântico aqui. Na hora do salto. É o tempo. Não é o tempo. Na hora do salto. Aí, oxigena menos. Qual é o valor semântico aqui? Menos. Intensidade. E aqui, tem outro destacado aqui. Respirar mais. Esse mais aqui tem o valor semântico de intensidade. Se refere ao verbo. Respirar mais. Intensidade. Tem outro aqui. Aqui. Ele. Que ele conheça melhor. Esse melhor aqui. Não é uma circunstância de modo relacionada ao verbo. Conheça. E diz. E a partir daí. Que circunstância. A partir daí. O tempo. Não é? Indica tempo. E tem aqui. Outra palavrinha destacada aqui. Pois dessa forma. Não prestará. Esse não. Relacionado ao verbo. Indica uma circunstância de negação. Como está destacado aqui. Trabalhamos. Agora. Que já está mostrando aqui o texto. E a pergunta lá na frente. Vem com relação a isso. Então eu só vou reforçar. Agora. Então veja. Identifica o valor semântico dos adverbios e locuções adverbiais destacadas no texto. Então aqui está pela ordem lá das palavras destacadas. Tá? Se não está bem claro aqui. Mas eu leio pela ordem aqui para vocês. Vem meio, modo, tempo, modo, de novo, tempo, intensidade, intensidade, modo, tempo e negação. Tá certo? Vamos a essa segunda pergunta. Veja que a pergunta é maior, bem grandinha aqui. Então tem que entender bem aqui o que é que está pedindo. Então, primeiro, ele diz assim. A pergunta diz assim. O texto menciona uma pesquisa feita por um instrutor de Alza Delta que, com base em sua experiência, investigou como se dá a sensação de medo no ser humano. tendo em vista o conteúdo do texto, explique o uso nele de tantos adverbios e locuções adverbiais. Na explicação, leve em consideração os valores semânticos dessas classes, dessa classe de palavras. Ora, está pedindo o seguinte. Ele explicou aqui o medo, diversas coisas, o texto lá. Só que a pergunta diz, por que ele usou tantos adverbios? Por quê? Então, você pode trabalhar uma resposta com essa sugestão. Vamos fazendo juntos aqui, tá? O emprego dos adverbios no texto é para descrever de forma mais detalhada e com maior precisão os processos que menciona. O autor do texto emprega adverbios que acrescentam sentidos variados, né? Valor semântico variado. Observado na questão anterior aos verbos que eu utilizo. Ou seja, os adverbios que ele usou anteriormente, citado na questão anteriormente. De meio, de tempo, de modo, de intensidade, de negação. Então, ele usa esses adverbios para descrever com maior precisão a informação que ele quer dar, entendeu? Ele menciona para dar um sentido, acrescentar um sentido variado, de tempo, de modo, de negação, de intensidade. É para isso que ele usou, por isso que ele usou tantos adverbios. Aí, a questão 3. Levando em conta o conteúdo do texto lido e seguindo o valor semântico indicado... Ah, eu repeti aqui. Muito bem. Então, vamos ler. Levando em conta o conteúdo do texto lido e seguindo o valor semântico indicado entre parênteses, acrescente as frases a seguir, adverbios e locuções adverbiais que modifiquem o sentido dos verbos destacados. Aqui é pura criatividade. Veja bem. Na letra A, eu coloquei assim, respira fundo e começa a correr. Eu quero que você coloque aqui um adverbio de modo para esse verbo correr. Tudo bem? Então, pode ser criatividade. O que você achar que vai encaixar aqui e que dê sentido. Então, aqui é uma sugestão, tá bom? Então, respira fundo e começa a correr. Pode ser rapidamente ou começa a correr rápido. Pode ser uma locução adverbial, com muita pressa. É pura criatividade, tá bom? Aqui, o verbo é estudou. Eu quero ou um adverbio ou uma locução adverbial de tempo que dê sentido a isso. E aqui, eu quero modo para esse verbo aqui. Estudou, tempo, dois mil alunos. Aí vem um adverbio aqui de modo, criatividade, e suas expressões faciais. Então, poderia uma sugestão aqui ser por muito tempo, estudou por muito tempo, ou estudou ao longo de anos, dois mil alunos, registrando detalhadamente, é o modo, né? Modo, suas expressões. Pode ser outro aí de sua criatividade. Aqui, eu quero com o verbo precisa, a pessoa precisa. Eu quero um adverbio de tempo ou uma locução. E aqui, é o verbo acelera. Eu quero um adverbio de intensidade, tá bom? Então, vamos lá. Uma sugestão que você pode mudar é essa. A pessoa precisa, na hora do salto, pode ser isso, respirar duas vezes. E o coração acelera muito, ou acelera bastante a intensidade, tá certo? Então, letra D, a sensação de perigo, desencadeia, é o verbo, eu quero de lugar. Uma reação fisiológica que alimenta, é o verbo, eu quero uma afirmação, o medo. Então, vamos lá. A sensação de perigo, desencadeia, no corpo humano, é lugar, né? Uma reação fisiológica que alimenta, é realmente ou certamente, o medo, é a afirmação, né? Aqui, o instrutor pretende, eu quero uma dúvida, um adverbio de dúvida, transformar a pesquisa em arquivo científico. O instrutor pretende, possivelmente, talvez, quem sabe, né? É dúvida, transformar a pesquisa em arquivo científico. Então, aqui, eu já dei o adverbo aqui, e eu quero, eu já dei a classificação, né? Modo, intensidade, lugar, negação, dúvida, e aí você coloca o adverbo. O sentido é de acordo com o contexto. Tem que estar contextualizado e tem que dar certo. Não pode colocar, assim, alguma coisa sem nada a ver, não, tá bom? Então, vamos lá. Continuando o exercício. Conte um fato interessante ocorrido com você. Ao redigir seu texto, empregue pelo menos cinco adverbios ou locuções adverbiais que expressam as seguintes noções. Bom, aqui é pura criatividade. Eu vou deixar com vocês, porque aí você vai criar uma situação, inventar. Que tenha, registre lá, adverbio de tempo, de lugar, de causa, modo, intensidade. Isso aí é criatividade, com o aluno. Agora, dependendo do contexto, alguns adverbios podem assumir o papel, alguns adjetivos podem assumir o papel de adverbios. Veja, esta lapiseira está muito cara. Lapiseira, cara. Cara aqui, ó, tem flexão. Tá se referindo a substantivo, é adjetivo. Estas lapiseiras estão custando muito caro. Caro, se refere a custando, é adverbio de modo. Tá vendo? Então, cuidado com o contexto. Aqui, ó. Na nossa viagem, deu tudo certo. Deu certo, adverbio. Deu é verbo. Ele pegou o ônibus errado. Ônibus errado. Substantivo. Adjetivo. Era aluna certa. Aluna substantivo, certa, adjetivo. Ele sempre estudou certo. Estudou verbo, adverbio. Era um funcionário lento para o trabalho. Funcionário lento, adjetivo. Esse funcionário trabalha lento. Verbo. Classificação, adverbio. Você está andando rápido. Andando rápido. Verbo, adverbio. Rápido, adverbio. Minha mãe é rápida no trânsito. Adjetivo. Mãe rápida. Adjetivo. Então, depende do contexto. Tudo bem? O adverbio se refere ao verbo e não admite flexão. Certo? Boa tarde. Boa tarde. Até a próxima.